Tá, agora falta só a Pitch... Falta a Pitch Espiã. Bom, a Pitch Espiã eu sei como é que é, porque na Nintendo Direct a gente viu no trailer. Então eu já sei como é que é a Pitch Espiã, mas vamos lá. É legal. O gameplay dela é legal, porque tipo, você fica procurando pistas. É a Pitch Scooby-Doo. Scooby-Doo quando vê um fantasma, Scooby um segundo depois. Salsicha. Acho que ninguém conhece esse meme, mas enfim. Muito bom. Pitch Time. Faltou o Show Pitch pra você falar o nome do jogo. É Pitch Show Time. Mas tá bom. Verdade, né? Foi uma hora fazer o personagem de Street Fighter. Eu gasto tempo nisso mesmo, mano. É muito bom. Muito legalzinho. Send aqui. Send aqui. Tá bom, não tem como acender. Ô, fi, fica triste não. Estou assustado com a falta de segurança. Bruh. O maluco vive no Brasil, tá ligado? Ó, achei o mano. Ele perdeu o ingresso. Perdi meu ingresso. Haha, mas é burro. Tá aqui, ó. Seu ingresso. Você encontrou? Cara, tá do teu lado. Você é burro demais. Dá esse vestido aí. Agora vamos dançar com ele. Ok. Minhas moedas vão sumir. Beleza. Me deixem... Ô, Peach, pega as moedas primeiro. Ah, eu tô assistindo o anime do Persona pra lembrar da história. Aí eu vou pro Strikers. Me falaram que o anime, ele é bem inferior ao jogo. Que eu acho que é bem normal até. A história é diferente. Eu assisti o anime pra muito tempo. Dança também, Peach. Agora dança, Peach. Cute. Pera aí, a Estela dança também? Eu não vi. A Estela fica dançando também? Ela fica. Que bonitinho. É que assim, a gente para e pensa. Fazer adaptação de jogo, principalmente, é uma coisa meio difícil, né? Ah, sei. Tem os filmes de muitos sucessos e tudo mais, mas... Anime mesmo. Cara, o anime do Nier Automata é excelente, velho. Eu acho que foi um dos poucos animes de adaptação de jogo que eu vi que ficou maravilhoso. É literalmente o jogo. O anime tá muito fiel. Até na parte de exaltar bem os colchão da Tio B. O anime tá fazendo isso com muito louvor, inclusive. É urgente. O museu pode estar em perigo. Vim ajudar. Podem contar comigo. Isso não é trabalho pra estagiário. Ô, respeito estagiário, mano. É melhor você ir pra casa. Então, Nier Automata... Sim. Se você não se importa com spoiler, porque o anime tá bem fiel. É, literalmente, a história do jogo. Dá pra... Dá pra você assistir, mano. Tá lançando a segunda temporada agora. A segunda parte, né? Que cobre o segundo ato do jogo. Que é triste pra caralho. Mas muito bem feito, velho. Tá me dando saudade de jogar Nier Automata, mano. Preciso fazer uma série de Nier Automata qualquer dia desse. Tá, o que eu tenho que fazer, fio? Eu tenho que chapar ele de felicidade. Entendi. Não vou desistir. Só preciso de outro plano. Vamos pensar em algo. Venha comigo. Tá, deixa eu só pegar o... O bagulho ali. Pera aí. Dá essas moedas aí. Obrigadão, viu? Rápido, por aqui. Disse ela enquanto demorava. O detetive não está no momento. Ok. Eu queria muito ajudar no caso do museu, mas... É, tem muito jogo pra jogar. Não só jogo novo, né? Tem muito jogo que eu já joguei, mas que eu queria rejogar pra fazer série. Mas o que eu faço? Eu vou naquele que dá vontade, entendeu? Tipo, nossa, agora eu quero jogar esse aqui. É que tem muita questão também do HD do meu PC ser foda, bicho. Agora tá doendo pra eu fazer séries, porque... Agora que eu terminei a do Final Fantasy, né? Mas... Mas... Mas era foda. Sim, ela segura o vestidinho pra correr, ó. Que é boné de senha. Tá, enfim. Eu não tenho que... Ah, tá. Entendi. Ô, mano. O mistério do escritório é muito fácil. Segue o desenho ali, ó. Estrela. Agora raio. Pô, você é burro, hein, cara? Agora a nuvem. E agora o Sor. Você é burro demais, rapaz. Tadinho. Eu acertei a estrela ali na cagada. Aí depois eu acertei a nuvem aqui e eu vi que não acendeu. Eu falei, não, pera, deve ter uma ordem. Aí tava literalmente ali em cima, mas beleza. Vamos lá. Eu vou virar... Eu vou virar a pet... A pet detetive agora. Como você tem tanto quei assim, né? Caralho, Pete. Que zoião. On the case. Ó, ela fez até o... Mano. Claro que não é as mesmas poses, mas ela fez o apontado. Dava pra... Eu vi um objection ali embaixo, cara. Objection. Nossa, eu vi muito isso. Que massa. Ele não é um detetive. Ele é um advogado. Mas... Espera, cadê o estagiário? O bro já vazou, já. Enfim, eu aperto o B. Ó, que legal. Ele aponta coisas. Ah, você consegue ver as pegadas. Qualquer detetive que se preze, me encontraria o estagiário. Assim, eu nem precisei, mano. Olha o tamanho do nariz saindo da mufada aqui, cara. Mas, vamos seguir... Vamos seguir o... Vamos seguir o que o mano quer que eu faça. Ó, inclusive tem... Função aqui. Escabeleiro do detetive. Parece que ele deixou um bilhete. Ahá! O que eu fiz? Tome cuidado, Pete. Você perderá a coisa... Ah! Como ele está aprendendo, você não perderá quando os corações vão se equivocar aqui nesse escritório. Peraí, como assim? Eu nem sei o que eu vi, João. Tá. A escrivania. Parece que ele deixou um bilhete. Ah, é que eu já dei um palpite sem nem ter informação. Entendi. Ok. Saí para investigar um caso intrigante. Tome conta do escritório na minha ausência. Dá um palpite e morre! Isso aí! Eu acho que... Os caras... Não, tá errado. Ah! Daí cai no chão morto. Enfim, eu sei onde o mano está. Eu posso... Ô narigão, sai daí. Agora eu tenho certeza. Ahá! Eu vi o seu nariz. Bruh. Eu não morri dessa vez, você viu só? Não. Tem uma função aqui. Eu quero ver o que tem aqui. Quantos livros de investigação policial? É isso? Ok. Quem iria imaginar que haveria uma porta secreta aqui? Tinha mais... Tinha mais uma... Não. Tinha mais uma função aqui. Aqui, ó. Esses documentos são de casos já solucionados. Melhor não examiná-los sem pé. Ok. Beleza. Incrível. Nada escapa seu raciocínio lógico, detetive. Bruh, eu só vi seu nariz só, cara. Não foi difícil. Você pode usar o seu papete para descobrir a verdade. Um mistério nos espera. Vamos lá. O Bro tá muito batendo palma frenético ali. É porque não tinha efeito sonoro. Porque eu devia estar pá, pá, pá. Uns palmão assim, sabe? Que isso, cara? Eu simplesmente, tipo... O Bro... Eu não consigo fazer a água parar de sair da torneira. Daí a Peach vai lá e fecha ali. Caralho, como você é inteligente. Como você fez isso? Enfim, o que eu tenho que fazer? Entre, por favor. Estávamos à sua espera. Ah, enganei os caras. Eu sou detetive não. Esse aqui eu comprei em 1999. Detetive, você veio. Chegou na hora certa. O diretor está esperando na sala ao lado. E aí, rapaz. A gente tem um... Eu posso examinar tudo agora, caralho. É uma placa de pedra com inscrições antigas. Acredita-se ser o texto mais antigo que existe. Ok. Uma concha fossilizada encontrada pelas redondezas. No passado, tudo aqui era mar. Isso é uma referência, tipo... No passado, isso aqui era tudo mato? Só que daí, tipo... Mar? Não sei. Fecharam o museu de uma hora pra outra. E agora... Eu posso ir pra casa. Se fodeu. É uma esplendorita em relevo. Aparentemente, era muito apreciada no passado também. Entendi. Aquele guarda não está deixando ninguém sair. O que será que aconteceu? É uma placa de pedra fragmentada. Está sendo restaurada aos poucos para tornar o texto legível. CLT é foda, bicho. Trabalho aqui. Mas isso não é da minha alçada. Você deveria falar com o diretor. Ok. Peraí que eu quero investigar essas escritas. Aparentemente, somente ninjas são capazes de entender as inscrições desse pergaminho. Eu já fui uma ninja. Eu não consigo usar minha roupinha de ninja e ler aqui. Ok. Fala, parceiro. Vim para ver os sarcófagos das múmias da sala dos fundos. Espero que reabram logo. Sinto o chamado das múmias. Ok. O museu está sob forte vigilância. Nada suspeito escapará das nossas investigações. Ok. E o bro aqui apontando para eu seguir. Confirmei que todas as saídas estão trancadas. Inclusive aquela janela. Está mesmo? Eu vou conferir, hein? Pô, meus sarcófagos são tão... É uma janela trancada. Ok. Está aqui trancado. Parabéns, filho. Está tudo certo. Detetive, que bom você está aqui. Veja bem. Deixaram essa mensagem ameaçadora no mural esplendopotâmico. Ok. Diz. Voltaremos para levar o mural esplendopotâmico. Estão avisados. Se algo acontecer com o nosso estimado mural... Você vai pegar no meu pé! Que isso, cara? O que é isso? Um blackout? Olha, o bro está aí. Sumiu. Nossa. Como? Ah, não. O mural não está mais aqui. No shit, bro! Não me diga. Por favor, nos ajude a encontrar os culpados. Onde estão os culpados? Tá, vamos investigar a parede. Está tudo brito, cara. Me veio na hora a voz do zóio na minha cabeça, cara. Está tudo preto, cara. Ai, cara. Tem alguma coisa escrita na parede onde estava o mural. Diz. Levamos o mural. No shit, bro! Uau. Essa é a minha pista. Levamos o mural. Foi roubado no momento que a luz se apagou. Não dá para acreditar. Ok. Eu soquei o microfone. Desculpa, gente. A janela está fechada. Por onde eles conseguiram entrar? Pelo cu da sua mãe. Deixa eu falar com o mano aqui. Detetive, hora de arregaçar as mangas. Meu Deus do céu. Eu li arregaçar ali. Eu fiquei com medo, bicho. Vamos falar com as testemunhas e explorar o museu. Precisamos descobrir onde foram os ladrões. Ok. Tem que conversar com as pessoas, então. Literalmente, CLT Simulator. Morro de medo do escuro. Agarrei o braço daquele guarda quando a luz se apagou. Esse jogo é muito óbvio mesmo, né? Parece ser o diagrama de ruínas antigas, mas com tamanhos danos é impossível confirmar. Tá, eu não posso dar palpite, porque, tipo, não tem informação bastante para dar palpite, né? Sei lá. Ficou tudo escuro. Ninguém passou por essa porta quando a luz se apagou. Mas aquele funcionário agarrou meu braço com tanta força que eu nem consegui me mexer. Ok. Thank you. Tá, deixa eu falar com os outros, mano. Eu não consegui enxergar nada. Mas alguém esbarrou... Opa! Alguém esbarrou em mim a caminho da sala à esquerda. Ok. Então alguém veio aqui e... Hum! No maluco veio pra cá. É você, o criminoso! A luz apagou de repente, não é? É, então... Espero que as mumas estejam bem, irmão. Irmão, as mumas estão melhor que a gente, viu? Sentimos muito pela inconveniência. Pedimos a paciência de todos. Quero ir pra casa. O bro é tipo eu quando estou trabalhando. Ah, enfim. O que? A placa de pedras está inclinada na parede? Eu podia jurar que não estava assim. Opa! Pit, vamos ativar o zóio aqui. Chama o zóio. Pit, você não ativou o zóio. É uma placa de pedra com inscrições antigas. Olha, parece que podemos movê-la. Ah, tá. Acho que agora eu tenho que dar o palpite. Se eu pôr o palpite errado, eu vou morrer. Apontei e ela saiu do lugar. É isso aí. É o que eu faço pra tirar as coisas do lugar. Eu aponto. Nossa! Quem iria imaginar que havia uma passagem secreta atrás da placa de pedra? Agora eu investigo a passagem. É um duto de ventilação. Meu pau na sua... Será que os culpados escaparam por aqui? Vamos ver o que tem dentro. Vamos. Espera por mim. Você viu, mano? Eu usei telecinese ali. Ah! O armário expositor foi arrombado. Que isso, cara? Isso é jeito de falar do armário expositor? O que você sabe dele pra ficar chamando ele de arrombado, assim? Que cuzão, cara. Era que... Era... Era aqui que estavam expostas as máscaras de farsa. Mano, não dá. Qualquer palavra em português que termina com ã é rima automática pra meu pau na sua mão, cara. É rima automática. Ou com ã ou com ã. Não preciso nem falar, né? Enfim. Está escrito portadores dessas máscaras podem mudar de aparência completamente. Claro, os culpados devem estar usando essas máscaras pra se disfarçar. Ó, isso é uma boa dica. Máscaras de disfarce. Portadores dessas máscaras... Tá, isso aí eu já sabia. Ah, tá. Então as máscaras de disfarce estavam expostas... É, o cara acabou de falar isso, Estela. Mas beleza. Esse aqui tá sendo o capítulo dos senhores óbvios. Os senhores dos óbvios. Eu já fiz essa piada no canal uma vez. Enfim. O que será que tem dentro? Vamos abrir pra ver. Opa! Opa! Aí o pai gosta. Os culpados devem estar por aqui. Em algum lugar. Aposto que os culpados estão disfarçados. Vamos procurar as pistas para encontrá-los. Onet! Olha, é uma chave de ouros. Talvez ela seja útil. Que isso? Este é o nariz da verdade. Diz. Se algo não cheira bem, encontrar a verdade convém. Uau. Eu gostei dessa rima. Bro, tá triste com a pipoca dele. Quando a luz se apagar, alguém roubou minha pipoca. Como pode isso? Uma das máquinas fotográficas que vendemos aqui sumiu. Cara, eu posso dar palpite em... Tava antes do blackout. Eu posso dar palpite em tudo isso, mas eu não sei. Eu não tenho informação o bastante. Nada suspeito. Não vi ninguém suspeito. Tá, ele tá com uma máquina. Isso aqui. Ó. Aqui tem pegada e tem pipoca no chão. Olha só essa pipoca. Será que alguém deixou cair? Opa. Tá. A pegada vem até aqui. Não, não que você morre. É verdade, mano. Estátua dos dois grandes damaturgos. Disseram que assistiram ao espetáculo juntos e compartilharam uma pipoca. Estátua dos dois... Tá, a mesma coisa. E esse aqui? Pipocão, você viu, bicho? Tá. As pegadas, elas levam até essa primeira estátua. Eu vou... Eu vou riscar um palpite aqui. Vamos ver se eu vou morrer. Au! Ok. Valeu a pena. Não, não, não. Na verdade. Mas enfim. Vou fazer o cargo humano aqui. Por que tem só... Por que tem uma estátua a mais? Só tinha duas antes. Ah, então... É a última aqui? Porque eles compartilharam a pipoca. Não, foi a mesma pipoca. É o do meio. É o do meio. Porque se eles compartilharam uma... Uma mesma pipoca... Foi uma pipoca só. Disseram que assistiram ao espetáculo juntos e compartilharam uma pipoca. Então, assim... Esse cara deu errado. Mas esse cara compartilhou a pipoca com esse cara. Então é o cara do meio. Né? 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 Burro de... Tô maluco. Muito burro, velho. Me caiu a ficha e eu já tava no meio do que o botão apertado, tá ligado? Eu olhei a barra terminando ali e eu falei... Ah, já era, bicho. Falta encontrar mais um culpado. Não tenho dúvida de que você vai conseguir. Bro, eu tenho dúvida. Eu acabei de errar duas vezes. Eu tenho minhas dúvidas. O mano vai triste. Ele tá tipo assim... Ô, bro, me segue aqui. Vamos pra cadeia. Você vai tristão, hein? Tá, ó. Esse mano tem uma coisa de foto. Esse mano tem uma coisa de foto. Aqui, ele falou que... Sumiu. A máquina. Estava aqui antes, mas sumiu. Mas você não iria roubar, né? Você também não. Você não iria roubar e ficar, tipo... Aqui. Eu posso pegar a pipoca daí? Eu tenho que avisar o mano ali que a pipoca dele tá... Tá de volta. Então quem roubou minha pipoca estava disfarçado. Deve estar com fome. Eu não sei bem não, velho. É o... É o Xerog's Home, mano. Ninguém passou por essa porta. Ok. Vamos continuar. Então, eu tinha razão. Você tinha? Eu nem falei com o cara aqui, velho. Nem sabia o que ele falou. A escultura de um herói portando um escudo redondo. Aparentemente, essa era a sua única arma. Ô, rapaz. Acorda aí. Nada fora do comum. O Bruno tá dormindo em serviço mesmo. E voltou a dormir. Foda-se. Tá. Pera aí que eu tô com dúvida agora. Por quê? Deixa eu fazer pose aqui antes. Porque esse aqui tá mexendo. Mas esse aqui tá brilhando. Ou seja, tem uma estrela aqui. Mas esse tá mexendo. Só que eu tenho só uma chave. Porém, tem símbolos embaixo. Ó, símbolo de... É, símbolo de copas. Não, símbolo de paus e símbolo de ouro. E tem um baú aqui. Sei lá o que eu tô fazendo, velho. Tô tentando me... Me senti inteligente. Deixa eu investigar esse narigão aqui. A estátua da ilha ribaltina. Parece ser capaz de entender mistérios inexplicáveis. A tumba de uma pessoa importante. A forma de uma piranha denota o símbolo do poder. É? Ok. Antes de apagar a luz. Vamos ver. Antes de apagar a luz, tinha um guarda aqui. Cadê ele? Não sei. Estou ouvindo barulhos e ruídos estranhos vindo dessa sala. Será que é um fantasma? Deixa eu ver essa parede aqui. Imagem de um pássaro talhado em madeira. Outrora era usada frequentemente em festivais. Tá. Vamos ver. É o sarcófago de uma múmia. Está lacrado a sete chaves. Ah, eu não tenho a chave pra abrir? Então aquela chave que eu peguei... É do quê? É uma fechadura. Aposto que a chave... Ah, a chave... Ah, a chave de ouro. Porque foi a chave que eu peguei daqui específico. Ok. Então... Vamos usá-la. É. Bem que você falou o... O rapaz. Obrigado por me tirar daqui. Apesar de eu não estar de uniforme... Na verdade eu sou um guarda. Alguém me atacou, roubou meu uniforme e trancou aqui. Depois disso, escuridão absoluta. Oh! Então o mano dormindo aqui. Tá. É o mano dormindo ou o mano com a foto? Porque tem mais guarda. Deixa eu ver se eu posso dar palpite em todos. Esse guarda aqui com a câmera. Eu posso dar palpite nele? Tá, eu posso. E esse mano aqui? Também posso. Tá. Não ia ser o guarda dormindo. Maluco se trancou. Pô, foda. Deixa eu ver se o mano fala alguma coisa. Sou um guarda. Alguém me atacou, roubou meu uniforme e me trancou aqui. Depois disso, escuridão absoluta. Mal posso acreditar que um guarda estava preso no sarcófago. Será que foram os ladrões? É, meio que eu posso dar palpite em qualquer diálogo aqui. Tá, eu vou chutar o cara dormindo. Foi o que eu pensei também. Eu tenho três corações. Quer dizer, eu tenho cinco na verdade. Eu posso errar alguns palpites. É sério isso? Eu não sou um dos culpados. Ok, não é o cara dormindo. Tá, eu acho que é esse mano aqui por causa da câmera. Ei lá, eu tenho coração. Vamos. Ah. É, era o da câmera. Então o que chamou sua atenção foram as roupas e a máquina fotográfica? Mais ou menos. Na verdade eu só estava indo um por um. Mas tudo bem. Prendemos todos eles. Vamos falar com o diretor. Mas eu... Ah, eu não achei a chave do... 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 De pausa ainda. Será que eu ainda posso procurar? Oh, tem mais um espaço aqui. Ah, talvez seja aqui? Tá. Ah... Um baú que será que tem dentro? Ah, tá. Agora que eu entendi o que você falou. Beleza. Tá, mas esses aqui deu num... Ah, era só isso? É, aqui era só estágio bônus pra moeda, então. Não! Acho que é isso, então. Deve estar... Hum... Vocês não sabem onde eu acho a chave de pênis? Quer dizer, paus? Isso aqui é da pirâmide, né? Ai, nossa. Que burro. Olha, só se quisesse pegada. Tinha pegadas aqui. Bom, elas acabaram, na verdade. É, elas acabam. Então, ok. Ah... De uma múmia. Será que se eu voltar a falar com o mano da múmia lá? É... Parece que tem coisa pra ler, ela não tem função, né? Deixa eu ver algum... Porque se não aparece o ponto de interrogação em cima, então ela não vai ter função. Mas... É um sarcófago de múmia, né? Será que aquele mano... Lá, o manjador das múmias, não sabe de nada? Eu consigo voltar pra falar com ele? Opa! Tá aqui, bicho. Só não tinha visto mesmo. Cego... Ou... Ou não estava, spawnou. Eu tô cegaço de tudo. Porque a chave de ouro tava aqui. Eu peguei ela. É, eu acho que tava ali o tempo todo. Eu só não vi mesmo. Igual a Peach dizia. Abra, por favor. MD esta estrela. Obrigado. Vai ficar faltando duas. Padrão. Sempre fica faltando duas ou três. Aí... Fica pro 100% algum dia. Confessem! Nos diga onde está o mural. Tá na boca do... Deixa pra lá. Nunca vamos dizer onde escondemos o mural dentro deste museu. Então ele ainda está dentro do museu? Pô, inteligente, hein? Inteligentaços, cara. Olha só, detetive. Chegou e na hora certa. Graças a você, todos os culpados foram detidos. No entanto... Ainda não sabemos onde está o mural. Precisamos encontrá-lo. Tá, não tem nada no... Eu sabia que esse caso ainda não estava solucionado. Vamos atrás de pistas para tentar descobrir onde foi parar o mural. Sempre que me encontro em um beco sem saída, gosto de um ar fresco para clarear as ideias. Certeza que isso é alguma dica sobre... É, pode ter mais lugares. Mas clarear as ideias... O mural não passaria pelo duto de ventilação. De jeito nenhum. Então... Pra cá não está. Voltar lá pra onde eu vim não está. O mural está aqui ainda? Gostaria de respirar no ar fresco. Será que dá pra abrir uma janela? Ok. Será que dá pra abrir essa janela? Ah, a janela é muito alta. Não dá pra alcançar. Talvez com um banquinho fique mais fácil. Porra, onde eu vou arrumar um banquinho aqui? Pega o mano aqui, ó. Ele tem o tamanho de um banquinho. Ahn... 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 Me dá esse banquinho aqui agora. Agora eu já posso ir pra sala dos fundos? Oba, posso ver as mãos. Vai lá. Inclusive eu abri os dois sarcófagos que tinha, mas... Mas... Ele não precisa saber disso. Pega o manquinho, Pit. Ahn... 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 Se a gente subir com um banquinho, eu acho que conseguimos alcançar a janela. Exactly. Eu queria pegar ele com a mão, mas aparentemente eu coloquei ele no bolso. Passa pra cá. Ah, é... A hitbox é no chão agora. Que tal usarmos o banquinho? É... Isso mesmo, Estela. Vamos tentar abrir a janela. Tá, velho. Tá, velho. O mural tá ali e é um tapete. É um pano por cima. Ah, tomar no cu, velho. Não, Jovem, você tá brincando. Eu espero que não seja isso. Tipo, que o bagulho tava aqui o tempo todo. Não. Tem alguma coisa escrita na parede onde estava o mural. Não vai ser isso. Não vai ser. Eu tenho certeza. Ahn... Diz, levamos o mural. Tá. Eu tenho que dar o palpite agora. Não vai ser isso. Não pode ser isso. Não pode ser, mano. Nem foda. Nem foda. Eu tô tomando o cu, velho. A pó do bagulho tava ali o tempo todo. Ai, eu ri de porquinho. Meu cachorro até veio aqui preocupado. Porque eu não sou de rir assim, né? Eu sou dark. Ai, mano. Eu não acredito nisso, cara. O bagulho tava ali. Os caras jogaram só um pano por cima, velho. Eu não tanco. Ai, velho. Isso foi muito bom. Isso foi muito bom. Eu não acredito. Eu não acredito que eu fiz tudo isso. pra descobrir que o pó do bagulho tava ali ainda, velho. Ah, não. Não, não, não. Caramba, Nintendo. Parabéns, viu? Eu não tô zoando. Parabéns. Isso foi um pote muito filha da... Ai, meu Deus, cara. Isso foi muito bom. Olha o que ele que mostrou, velho. Eu perdi meus lados, mano. Eu perdi meus lados. Nossa, eu enterrei um meme de 2014, agora. Lá, o João, eu perdi meus lados, cara. Puta merda, velho. Isso foi muito bom. Uau. Não acredito. No fio moral nem foi ruim. Cara, minha cabeça tá doendo, velho. Sem brincadeira. Tomar no cu, cara. Seria eternamente grato por tudo que você fez. Pelo nosso museu. Pensei que fosse o plano perfeito. Nossa, vocês são muito burros, velho. Meu Deus do céu. To my book. Eles eu que não... Simplesmente... Não... Notei que... Bom, é óbvio. O jogo não ia deixar eu notar, mas, cara... Ai, velho. Isso foi... Isso foi genial, cara. Ver você solucionar o mistério... Foi inspirador. A cidade conta com mais uma detetive perspicaz. Agora sim o caso foi resolvido. Ai, velho. Acho que o plano seria, tipo... Ai, o museu ficasse vazio e eles levassem. Não sei, cara. Não sei, bicho. É, se for pra pensar, foi um espaço curto, né? De tempo. Mas, não, velho. Eu não tanquei, cara. Nintendo, parabéns, bicha. Vocês podiam ter feito qualquer coisa nesse mistério. Eu não esperava isso. Vocês podiam ter feito qualquer coisa. Pode ser o melhor mistério do mundo. Nunca, em sã consciência da minha vida, eu esperaria que o bagulho nem tinha sido roubado. Parabéns. Se a sua intenção fosse surpreender no final, vocês conseguiram. Toma no cu, velho. Eu não... Nossa, eu quebrei, cara. A hora que puxou a cortina, eu quebrei demais. Como que os caras não... Como que os caras me jogam um tapete em cima e foda-se, cara? Ai, velho. Ai, que engraçado, bicho. Agora... É um boss. Boss time. Ai, velho. Intancável. Completamente intancável. Quanto você vai precisar agora? 15? Eu tenho 49, serve. É, o bom de pegar sempre a mais do que o jogo pede é isso. Tipo, você tem certeza que você sempre vai conseguir avançar. Eu lembrei eu zerando Mario Galaxy, cara. Mario Galaxy falava, ah, pra ir pra próxima galáxia a gente precisa de, tipo, 20 Power Star. E eu já tinha 40, 50, tá ligado? Porque eu procurava fazer... Todas. Nossa, eu chorei de rir mesmo. Porque a minha cabeça tá genuinamente doendo. Eu vou só enfrentar esse boss e eu vou tomar um... Vou pegar um café e tomar um remédio, cara. Porque eu não esperava por isso, bicho. Perdi foi é tudo, cara. Olha, vilã principal. Ora, ora, se não são as criaturas apavoradas que correm de um canto ao outro no meu grandioso teatro. Você é estranho agora parando pra ver você melhor. Você não tem corpo. Então, o que estão achando da minha produção? É um sucesso assombroso. Não acham? Não importa. Um passarinho me contou que vocês estão tentando roubar a cena. É, geralmente... Assim, se o jogo da Peach... Caralho, ó, Peach, cara de braba. Que isso, Peach? Se o jogo da Peach tá seguindo a mesma ideia dos jogos do Mario... O Bowser, que é o vilão final, você meio que enfrenta ele no meio do jogo. Só que daí é mais fácil. Daí, na batalha final, é mais difícil. Provavelmente vai ser essa ideia aqui. A gente vai enfrentar ela agora. Daí, depois ela vai voltar mais forte. Não sei. Até salvaram a esplendista que aprisionei usando todo o meu talento. Foda-se o seu talento, essa máscara de carnaval do Garai. Um esforço adorável, eu diria. Mas salvar uma mera esplendista não mudará meus planos. Ah, ah... Entendi. É, a Ana vai enfrentar ela agora. Holobot, minha querida. Contra a cena com nossas convidadas irritantes. Gostaria de vê-las em foco. Ah, eu me perguntei. Será que ela não errou a palavra holofote? Mas é porque holobote é o nome do monstro feito de holofotes. Uau, que genial. Fica uma cobra dela dar o bote. Uau. Tá, eu não posso deixar o holobot me ver. Peraí. Tem time? Tá, ela fica mais tempo aqui. Então, vamos. Ah! Ah! Sai pra lá. Ah! 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 Uh! Eu apaguei ela por um tempo. Ih! Eita, porra. O que ela fez? Caralho, o holobote para o tempo? Pô, o holobote é... Zawardo agora, caralho? Ah! Sai pra lá, holobote do caralho. Eita, porra. Uh! Corre, corre. Vai! Ok. Você viu que genialidade no título do boss? Eu apertei o botão errado. Eu apertei o botão errado. Tem ninguém aqui, não! Ô, louco! Ô, louco! Ó lá, usou o Zawardo. Ai, fodeu. Nossa, fodeu demais. Ah! Ela usa o Zawardo? Puts, pior que se eu erro a plataforma é um abraço, cara. Fodeu. Íh! Íh! Ah, ela volta o time mesmo. É Zawardo total! Tá, deixa eu pegar o time aqui. Não peguei o time, cara. Ah, porque eu pulo... Ela vai me pegar de qualquer forma. Ó, louco! Nossa! Pega essa gameplay de qualidade! Ih! Corre! Corre! Uh! Que bot! Que lé, hein! Nossa, fui eu que dei o bot agora. Mano, eu adorei a ideia Ela é meio que um Zawardo mesmo Ela volta o time, cara Dá esse coração aí Puta que pariu Plataforma andando não, jogo Tá onde ela fica mais tempo Atrás ali Puta que pariu Aí você não quer nada, né, fia Ok Se eu chego na mudança de cenário Ela não volta Ah Ah Deu tudo certo Pô, você tá me ficando meio hardcorezinho, hein Vai rápido Oh, f*** Porra, véio Aí Eu não devia ter ficado parado Corre Porra, aí é f***, hein Ah, eu vou Ah, eu vou Foda-se Fui Só fui no fodômetro Talvez não seja o jeito certo de passar essa parte Mas, mas Deu certo Não, essa foi da orinha mesmo, mano Isso aqui me lembrou muito Não sei o que me lembrou O... A parte do time A parte do time não O cenário me lembrou por algum motivo o Sonic Os Sonics mais clássicos de Mega Drive Mas, mas O cenário me lembrou mais Esse negócio de furtivo aí É, isso é meio Mario O Mario tem bastante fase, assim Mas a ideia do time Eu adorei, cara Tipo Ah, ela te viu Volta o time ali e tal Isso foi bem louco Tudo que está acontecendo No nosso especioso teatro É por causa da Ruby A Stella está puta Ela e sua trupe de desordeiros Estão esculhambando os nossos espetáculos Ah, isso não pode continuar Não podemos deixar que continue Criando confusão no nosso querido teatro Vamos salvar os outros espetáculos o quanto antes Cara, a Stella é muito pequenininha e fofinha Mas ela tem essa puta cara de brava E um vozerão, mano Adorei isso O que que foi, fio? Desculpa o atraso Os ensaios para o espetáculo de mascarado furtivo Estão prestes a começar Ah, plane para coletar quantos Ah, é minigame Ok Ah, não, obrigado Depois nós fazemos o minigame Lá embaixo também tinha uns minigames pra fazer Quanto que eu tenho de deneiro 700 Ó, pita e ponto de interrogação Gostei Ó, pita e ponto de interrogação Nice Ok E... Ok Ó, se as cenas for as cutscenes do modo Do jogo inteiro, modo história Falta pouco Então, dá pra ver que o jogo não é muito grande não Bem normal Na verdade Eu dou umas 10 horas pra ele Ou mais dependendo do quanto você vai jogar Tá Vamos para o próximo andar Então Tem... Eu acho que tem mesmo, cara Tem bastante coisinha Deve ser uns 4 andares Tipo, esse é o terceiro andar Ó, aqui vai ser a vaqueira de novo Aqui vai ser lutadora Que vai ter os repetidos Pra mim poder libertar o... O... O artista Pit sereia E aqui a gente vai repetir a pit doceira Não é doceira o nome, mas enfim Porque eu tenho que libertar os artistas Daí pra libertar os artistas Eu tenho que jogar duas vezes no mesmo cenário Entendi Enfim Eu vou me... Pegar um cofes Já vou tomar... Cara, eu genuinamente fiquei com dor de cabeça, cara Daquela parte Não... Não tanquei nada daquilo O vídeo foi muito bom Então eu vou... Tomar um remedinho E dá pra jogar mais um pouquinho hoje Tchau 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 Tchau